Salve, salve pessoas Magin Na área começando mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo do Cuphead galera E é o seguinte A gente tá aqui, eu... Temos dois boss pra gente enfrentar É, pera É, acho que só mais esses dois mesmo É, eu iniciei um pouquinho a partida nos dois Rapidamente E eu achei o outro lá um pouquinho mais complicado Pelo menos num primeiro momento, tá Então a gente vai no cara lá de cima Cara lá de cima vai me dar Enfim galera, lembrando já deixa aquele like aí no vídeo Pra apoiar aqui o nosso conteúdo Já vai também aí se inscrever no canal se não é inscrito Enquanto a gente vai aqui enfrentar Este cara que não faz a mesma ideia Tipo, além dos primeiros 10 segundos, sei lá Ô, cacete Tá, vamos lá Vamos aprendendo as manhas Ai Tá, calma Ok Vamos lá Pô, as duas vieram por baixo Ai caramba Cara, aqui embaixo não pode ficar parado, tá ligado? Vai ficar parado É bobeira Mas vai, vai saco de Ah, olha o tempão que eles ficam, cara Tá, isso aqui tá de boa Beleza Beleza Primeira fase foi Primeira fase não é tão complicada Só é chatinho os Oh Tá, calma aí A gente vai precisar pensar um pouquinho aqui, cara Vamos lá Precisamos aprender os padrões, cara Eu fui muito burro agora, cara Eu tomei umas porradas que eu não precisava ter tomado, cara Tá Tá Vamos batendo nele, né Ah, eu esqueço Eu tava olhando outras coisas, cara Nem tava pensando atenção no cara jogando na balanha Tá Aquele da direita parece jogar mais em cima da gente do que o outro Não sei se é impressão minha Ah Tá A gente conseguiu passar sem apanhar aqui, mano Tá Tá Droga! Pegou ali embaixo, cara, tava quase... Tá, tá. Ok. Essa primeira parte não é tão difícil, só é chato que a gente não pode descer ali, tá ligado? Ok. Tranquilão, tranquilão. Quase apanhei da bola. O que aconteceu? Tá, última fase dele, é isso? Ok. Ok. Bosta, 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 bosta. Ah, não viu o osso. Cara, ele tava quase morto, eu acho, cara. Quase não. Tá. Não é nada complicado demais. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Já esqueci do pulo duplo, cara. Ah, mano, é ruim. Não dá pra ver. Ai, velho. Se eu fico ali no canto, é proposital que os caras fazem, né, mano? Ok. Cara, eu fiz. Tá. Ok, passamos sem tomar uma porrada. É uma boa oportunidade, galera. Ai, idiota. Eu não posso ficar tão no canto? Ah, agora eu entendi melhor. Acho que se eu desse um pulo duplo, cara. Cara, às vezes eu tô tão concentrado em outras coisas... Porque esse é o ponto do Cuphead, né, mano? O fato de ter muito elemento na tela e é por isso que você apanha um monte, tá ligado? Cara, a hora que descer tem que tomar muito cuidado, cara. Fica muito esperto na hora de descer. Já foi, beleza. Beleza. Ah, mano. É muito idiota isso, cara. Ah, eu fui burro pra cacete. Nossa, mano. Aí eu joguei mal, velho. Ah! Tá. Acho que a gente vai conseguir logo e muito em breve, galera. Eu tô com a impressão... Eu não sei se já é porque eu já aprendi a jogar melhor esse jogo, ou se... Enfim. Mas tô achando que não tá tão difícil os bosses quanto... E aí... E aí... Não, 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 mentira isso aí. Boa, 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 galera. Três vidas. Uma boa chance de a gente passar. Vamos ver se vai dar, cara. Três golpes. Engraçado que eu tô com um negócio de quatro golpes e eu nem lembrava que existia isso. Ah! Apanhei muito de idiota. Ah, mano, eu fiquei preso ali no canto, cara. Eu sabia que eu tava perto de matar ele. Apanhei umas porradas ali no final, meio nada a ver, né, cara? Vamos lá. Mano! Beleza. Cara, foi rápido até aqui. Ah, esqueço às vezes da bola. Ih, fuleu. Ah! Eu ia apanhar de qualquer jeito, cara. Nossa, quase apanhei, cara. Ah, ele jogou muito. Ele não joga muito embaixo dele. Então por isso que ficar embaixo dele é uma boa. Mais esperto com isso. Ah, mano, aí ferrou. Ah, não, 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 não. Que porra, mano. Deixa nós pra longe do cara. Aí o RNG sacaneou a gente, né, cara? Cacete. Aí já começou a zoar muito, né, galera? Ah, meu Deus. Foi boa, 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 galera. Tchau, 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 tchau. Cai atirando pra cima, né, mano? Ah, não, que isso? Quase caiu de novo, coisa não. Pior que eu fiz o certo, cara. E depois eu fiz merda. Porra, o negócio tinha que abaixar ali naquela hora, né, mano? Ah, não! Ai, velho... Quando ele pega esses dois primeiros ali, dá uma raiva, mano. Porra. Como é que eu não apanhei? Eu não faço ideia, cara. Boa! Eu já tava quase indo matar os caras ali embaixo, velho. Ah, para que ela jogou em cima de mim aqui, mano. Ah! Porra, tem uns bichos que não dá pra ver, mano. Tá, beleza. Vamos lá. Será que agora vai? Não. Ué? Ah, não vi o osso. Eu vi depois que eu pulei só, cara. Ah! Vamos lá, rapaziada. Mais um pouco, hein? Tamo quase, tamo quase. Esse que eu tô vai subir. Tenho certeza que ele vai subir. Ah! Eu consigo desviar de dois. O terceiro me matou. Ah! Mais chato aqui dessa parte, cara. A gente tem que prestar muita atenção nos... Cara, como é que eu não apanhei dessa porcaria? Aê! 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 Ah! Isso aqui é muita sacanagem, cara. Calma, beleza Chupa Chupa aqui é de uva Uhul Boa, galera, mandamos bem Ai, ai Ó, o tempo recorde, cara Parry 1 de 3, a gente até podia ter feito mais parry, mas não deu, né, cara Bom, estamos quase finalizando aí os bosses comuns Provavelmente vai ter um boss final depois, né, mano Aê Gnome Barries Muito que bem Agora a gente tem aqui pra fazer Beleza, mas isso é no próximo episódio, galera Então, não se esqueça de deixar o like Não se esqueça de se inscrever no canal E é isso aí, galera, é hora de dar tchau Então, tchau